Passei muita fome, cheguei a desmaiar no Rio de Janeiro. De manhã ela me dava um copo de leite e duas bolachas. À noite ela me dava um copo de leite, uma banana e um pãozinho. Aí era a minha janta. Isso foi meses, assim. Mesmo que o pau tá tudo maravilhoso, tudo bem. Tinha uma outra família, uma garota lá do Rio de Janeiro também, que era vizinha da gente, trabalhava lá com uma outra pessoa. Fizemos amizade e tal. Quando foi um belo dia, ela levou a gente na casa do pessoal. Os parentes lá do pessoal, lá, que ela trabalhava. A mulher, ela queria a gente pra trabalhar. Eu e minha prima. Ah, e lá vocês vão ganhar mais? Ela, entra aí no carro, vou levar vocês. Só que mudou de caminho, eu falei, pra onde vocês estão levando? Vocês ficam quietos, porque senão a gente vai jogar vocês no carro pra fora. Ficamos quietos aí, eu e ela. Levou, trouxe a gente pra Santo André. Nunca imaginei de Santo André. Décimo segundo andar. A gente saía, final de semana, assim, que eles iam comprar as coisas, a gente ia na frente, assim, anos atrás, assim, e não podia olhar pros lados. Escrava mesmo. E a minha prima, naquela luta também, né? Um dia eu peguei e falei pra ela, pra esse margarido. A primeira oportunidade que aparecer, eu vou, puf, vou pular lá embaixo. Se a Leste é louca, é décimo segundo andar pra aqui, se dane. Já tô perdido, mesmo que se dane. Mas quando foi um belo dia, teve a oportunidade de eu zarpar. Esquecer a porta aberta, foi pra feira, esquecer a porta, eu desci, que desci rasgando. Tinha uma, tava vindo uma moça, uma senhora, aí ela olhou pra mim e eu falei, não, eu tô procurando emprego. Ela falou, eu tô precisando de duas pessoas pra trabalhar. Ela falou, você conhece uma outra pessoa, eu tenho minha prima. Ela falou, então pode entrar. Mandei um emprego. Eles eram turcos. Nessa casa dessa turca, eu consegui ligar pra minha patroa lá no Brooklyn. Ela falou, Celeste, onde você está? Eu falei, nós estamos em Santo André, num prédio. E ela falou assim, a sua mãe tá aqui. Pensa, minha mãe veio do Rio de Janeiro, minha mãe tava uma jaracossu, jaraca, nossa. E eu tô no prédio, tal, tal. Minha mãe já foi atrás, a minha patroa veio junto também. Essa outra, minha prima, já tava comigo também nessa casa, nesse sétimo andar, trabalhando. Aí, voltamos pro Rio de Janeiro. Depois de um ano e pouco, voltei pra mesma patroa, essa mesma Maria Ângela. Só que já foi em Piracicaba. Saí pra casar, parei de trabalhar, casei. Aí trabalhei na casa de um delegado, lá no Ribeirão Pires. Aí já tinha filho, né? Já tinha um filho meu com um ano e um mês. Aí ele ficou muito doente, eu tive que sair desse emprego. Aí depois veio o segundo filho, que era o Jai. Fui trabalhar na casa de um médico. O Jai, com 17 dias, eu tava trabalhando nessa casa. Aí depois veio o terceiro filho meu, nasceu em casa. Aí depois vêm as provas aqui. Aí a minha mãe morava no Rio Grande. A minha mãe foi pra Mauá, terreno invadido, né? Aí como a gente nunca se separou. Quando eu trouxe minha mãe, eu paguei aluguel pra minha mãe durante três meses. Faltava 18 dias pra vencer aos três meses. Aí ela veio. Vem com o marido, que era o meu padrasto. Muitos cimentos, maltratava muito ela. Até que um dia bateu o rote na cabeça dela. Tá o rosto, tudo. E Deus me perdoe, mas eu queria dar um fim nele. Falei pra ela ainda, falei, vou dar um fim. E a gente era muito amiga. É, eu e a minha mãe não tivemos tempo de brigar. Só isso é que eu tenho tristeza que a gente não teve tempo de brigar. Não bate boca, né? Nossa, não tivemos tempo. Foi embora, minha velha. Então, quando eu fui pro Mauá, eu já tava grávida da minha filha. É, sua situação é muito triste. Mas olha, eu vou dizer, viu? Eu também passo por... Passo e já passei por cada coisa, que só eu e Deus sabe, tá? Negócio é... Ah, olha o ônibus, vem ali, meu ônibus.